Salve, salve galera! Olha eu refletindo com vocês novamente aqui, olha a reflexão número 102 já. Deixa eu dar alguns recados aqui primeiro. Outro dia eu estava comentando que eu considero o canal Paulo Ludogero um verdadeiro curso de um bando. A gente não tem só bate-papo, a gente não tem discussão, a gente tem fundamentos discutidos, nós temos questões fundamentadas e hoje eu vou refletir sobre uma questão a ser fundamentada. É claro que cada doutrina é a sua doutrina e cada casa tem a sua casa e todas elas merecem respeito, nós temos que respeitar todas as doutrinas. Nós brigamos tanto por causa da intolerância religiosa e nós mesmos praticamos intolerância no nosso meio. Vamos aos recados aqui, nós estamos pensando em fazer a grande live, se não me engano 20 de junho, que é um feriado se não me engano de Corpus Christi, numa quinta-feira que é feriado e nós vamos nos unir aqui em casa na parte da tarde. Então a princípio é essa data, esse é o recado. Deixa eu mandar aqui um abraço pra Débora Silva Ângelo, Paulo Krupp, Ruth Alienay, Luiz Alexandre Menosso, Inês, Belfort, Carlos Hurtado, Ney Plat, Matheus Domingos, Edna Santos, João Luiz Lobregat, acho que é isso, Laura Sousa, Devaneios de um bando, ó Devaneios, curtindo meu canal do Renato Chalian, olha só quem diria, Evelyn Fonseca, aproveitar e já dar um grande abraço pra família Devaneios de um bando, lá pro terreiro do Caboclo Sete Cruzilhadas, Fabiana Dias, Silvana, beijo no coração de vocês, vocês moram no meu coração e em breve nós vamos nos encontrar, vou estar aí na casa de vocês, vou macumbar junto com vocês, como nós falamos no nosso linguajar. A minha reflexão de hoje, uma irmã me chamou pra dialogar comigo, bater um papo comigo e eu fui lá e dialoguei com ela. Ela me disse assim, pai Paulo, qual que é a diferença entre usar uma champanhe alcoólica e uma champanhe não alcoólica? Qual que é a diferença? Eu posso dar para a pombagira champanhe não alcoólica? Bom, primeiro, vamos pensar, pense um pouquinho. Pronto, posso responder? Qual que é a sua resposta? Já sabe? Então tá, agora eu vou responder segundo a nossa doutrina. E se seu pai de santo falar que eu tô errado, eu tô errado, ele tá certo? Tá bom? Vamos lá então. A champanhe ela é de sidla, a primeira champanhe produzida foi de sidla, não é a champanhe de maçã, champanhe de pêssego, morango, como tem hoje aí, de frutas vermelhas, como tem hoje aí. É champanhe de sidla, tá? E tem o teor alcoólico, teor alcoólico. E depois com a industrialização, com a tecnologia, com a modernização, o homem conseguiu fazer cerveja sem álcool, conseguiu fazer a champanhe sem álcool e etc. E posso dar para a minha pombagira a champanhe sem álcool? Irmã, segundo a minha doutrina, não. Não, você dá champanhe com álcool porque a pombagira vai usar o teor alcoólico, não para ela beber, para ela trabalhar. Ela vai trabalhar, entra lá no nosso vídeo, bebidas, bebidas alcoólicas, que lá é o fundamento das bebidas alcoólicas. Aqui eu tô refletindo sobre a questão que nós conversamos. Você pode dar bebida não alcoólica, bebida alcoólica. Ah, mas é que eu não bebo, eu tô tomando remédio, eu sinto forte que eu não preciso, que eu... porque assim, a entidade tem que respeitar a minha matéria. Se a entidade tem que respeitar a sua matéria, ponto final, concordo com você. Mas você também tem que respeitar os elementos de trabalho da pombagira. Você pode sim dar para ela água. Ela vai beber a água e usar água porque você não pode consumir bebida alcoólica. Mas mantenha a essência original, mantenha a origem, mantenha a tradição. É a mesma coisa do que cachaça. Não existe cachaça sem álcool, mas existe cachaça. Dá para o Exu a cachaça para ele trabalhar. Ah, mas isso é que o médium não pode. Ele toma antibiótico, toma isso. Dê a água. Ele vai beber água. O médium vai beber água. Mas a entidade vai trabalhar com a essência, vai trabalhar com a pinga, vai trabalhar com a cachaça, vai trabalhar com a champanhe alcoólica. Mesmo porque as entidades mesmo mal bebem. Elas só ativam os elementos que são fabricados pela bebida alcoólica. No caso, o teor alcoólico é usado como elemento de trabalho. O líquido é usado. Então nós não podemos tirar isso da pombagira, tirar isso do Exu. Sempre tem um texto que de tempos em tempos circula a internet. E esse texto eu acho maravilhoso. Fala de um médium que queria evoluir. Então ele chegou para o preto velho dele e falou assim, meu pai, nós vamos tirar as bebidas alcoólicas do terreiro porque o nosso terreiro está evoluindo. Nós não precisamos mais usar bebidas alcoólicas. Preto velho, tá? Passou um tempo. Meu pai, nós vamos tirar o fumo, vamos tirar o tabaco, o cachimbo, o cigarro, porque o terreiro tem que evoluir. Nós temos que evoluir. Preto velho, tá? Bom. Meu pai, nós vamos tirar os atabaques do terreiro porque está fazendo muito barulho. Nós temos que respeitar os vizinhos, tudo. Preto velho, tá? Bom. Aí passou um tempo, esse médium, ele faleceu e se encontrou com o preto velho lá na espiritualidade. E lá na espiritualidade, o preto velho falou assim, seja bem-vindo, meu filho, vamos trabalhar. É hora de você trabalhar. Ah, mas como assim eu morri? Você morreu, meu filho. Você fez a sua passagem e chegou a hora de você trabalhar. Chegou a hora de você entrar na Umbanda e você vai trabalhar como preto velho também. Você vai assumir o arquétipo do preto velho. Mas, meu pai, eu não posso morrer agora. Eu tenho meus filhos para terminar de criar, tenho assuntos ainda do terreiro, eu tenho contas para ser pagas, tenho muita coisa para resolver ainda. Não, meu pai, não posso, não posso morrer. O senhor me manda de volta. Aí o preto velho respondeu, quando você me pediu para tirar o fumo do atabaque, o fumo, o atabaque e o álcool do terreiro, eu respondi, tá bom. Eu deixei você fazer o que você queria. Por que que agora que eu estou te chamando para trabalhar e entrar na Umbanda, eu tenho que esperar você fazer o que você quer? E quem dá essa ordem não sou eu. O médium ficou pensante, ficou pensando ali, seja feita a vontade de Deus, meu pai. E agora, me acompanha. E o preto velho vai com ele até um terreiro de Umbanda, extremamente tradicional, você vai trabalhar aqui. Aqui? Mas, meu pai, é aqui, ainda toca atabaque, ainda fuma atabaque, por isso mesmo. Você tirou tudo do preto velho quando o preto velho queria trabalhar, falando que eu tinha que evoluir. Agora você precisa evoluir e aceitar a essência e a atenção. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, se você não deixou, deixa o seu dislike. A grande live, dia 20 de junho, já estamos avisando. Vamos todo mundo participar, eu quero explodir essa grande live, vamos fazer uma live bem bonita com todo mundo. Beijo no coração de vocês!